Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje novamente no Chief Simulator, o jogo mais errado do mundo. Vamos lá, velho. Eu tenho que vigiar um morador hoje pra gente roubar a casa dele. Vamos nessa? Bora. Beleza, vamos lá. É a casa 111 e eu preciso marcar o morador por volta das 7 horas. Eu acho que agora são 7 horas. Não sei como que eu olho no relógio, mas são 7 horas. Cara, eu como ninguém sabe que eu sou um ladrão, eu vou pela rua mesmo, tá? Não tenho nada a temer. Inclusive, vou deixar meu carro aqui, ó. Sou ousado, velho. Vou deixar o carro na frente da casa do cara. Olha ele aqui, ó. Beleza, mas qual é a rotina do cara? Ah, ele vai estar fora de casa ali, ó. Tá, daqui a pouco ele vai estar fora. Só que eu não sei que horas que é aquilo. Mas eu vou cochilar aqui no carro, peraí. Tem uma caixa aqui? Oxi. Eu já entendi, ó. Tem um estacionamento aqui, ó, e eu posso dormir aqui. Beleza. Vai, 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 filhão. Eu vou dormir até que horas? Até, sei lá, meio de uma hora que seja. E aí, parceiro, dá licença aí, ó. Vou atropelar você, hein. Tá, fecha a porta. Deixa eu ver se não tem... Aê, não tem ninguém em casa agora. Maravilha. Bom, não tem ninguém olhando. Ui, fecha, fecha, fecha. Beleza. Entrei na casa do cara. Agora vamos ligar o modo furtivo aqui, tá? Bora, gente. No silêncio total, hein. Caixa importante dentro. Tem um cara aqui perto, hein. Bom, eu vou ter que usar uma gazua. Aê, pra abrir isso aqui, ó. Eu já tô profissional nisso aqui, ó. Beleza. Ui, beleza, beleza, beleza. O sapato do cara tá aqui. Cara, eu roubo tudo que dá. Aham. Caixa com conteúdo obscuro. Tá, peguei tudo. De quebra. Ih, eu não trouxe a parada, velho. Não trouxe o meu pé de cabra. Não dá pra roubar mais nada? Que casa pobre. Uma panela, não dá? Dá. A televisão também dá pra pegar, velho. Vamos jogar essa televisão aqui fora. Eu já venho pegar ela. Hoje vai dar lucro, hein. Um rádio. Peguei o rádio. Aqui vai... Aqui tá bom o negócio, hein. Esse tênis é muito feio. Eu não quero. Também não quero. Bonezinho do Paraguai. Não quero. Tá me tirando. Não quero. Vambora, vai. Tem que aproveitar que não tem ninguém na rua agora, ó. Fecha, fecha, fecha. Ai, caramba. Que susto. Ela entrou na casa. Como assim, velho? Ih, rapaz. É a polícia, é a polícia. Eu fui pego de novo. Não é possível. Mano, mas não tava na hora dela voltar. Ah, como assim? Ó, eu indo... Meu Deus do céu. Bora, bora, bora. Não vou ser pego agora. Não vou ser pego. Cara, como que o morador não... Ele também era um ladrão, então, né? Só pode. Às vezes não. Mas eu vou conseguir fugir. O morador me pegou, velho. Vamos lá pra loja de penhores. Que coisa absurda. Bom, vamos vender esses negócios aqui que eu trouxe, né? Eu trouxe alguma coisa pra vender, na verdade? Tira esse lixo daqui. Ah, velho. Vai se... Agora eu preciso enviar essa caixa para o Black Bay. Será que é um negócio obscuro, velho? Vou enviar aqui, ó. Mercado Negro. Caixa com conteúdo obscuro. 100 dólares. Vendi. Agora a pergunta é... O que tinha nessa caixa? Escreva aí nos comentários, tá? Pra gente saber. Quebre uma janela no 112 e fuja ou se esconda. Ok, vamos nessa. Adoro desafios. Estou de volta na vizinhança. Olá, pessoal. Tudo bem? 112. 112. Uh! Olha o drift. 112 já é aqui na frente, ó. Essa casa. Será que a gente pode deixar o carro aonde? Deixa eu ver. Eu vou deixar o carro aqui fora. Que se der pra gente pular, a gente pula e vaza, né? Bem, galera. Ó, um local que eu posso... Me esconder aqui dentro, ó. Se liga. Uou. Beleza. Bom saber, né? Inclusive, vou até deixar isso aberto já. Que eu acho que é uma boa, tá? É só quebrar uma janela? Será? Qualquer uma? Se bem que eu posso entrar na casa do cara se eu quiser, né? Opa, tem gente vindo. Pera aí, pera aí. Estou de boa. Olha o cara aqui, velho. O que estão me olhando aí, velho? Ih, rapaz. Eles vão sair, hein? Eles vão pra dispensa agora. Tá. Eu deixei as paradas no carro, velho. Eu sou louco. Beleza, pessoal. Tudo certo. Opa. Ai, caramba. Esconde, esconde isso. Opa. E aí, beleza? Olha, eu estou bem de boa aqui, viu? Caraca, velho. Eu quase dei mole aqui, hein? Ai, quebrei na cara dela, velho. Calma, calma, calma. Esconda-se. Tem uma pessoa que me viu aqui na frente, mas beleza. Vou ficar de boa aqui. Aí, galera. A polícia está vindo, mas eu estou dentro do lixo. Será que alguém me viu? O morador chamou a polícia. A polícia aí, velho. Caramba, ferrou muito. Ah, fala sério. Como que ele vai vir do lado do lixo? Ai, que susto. Meu Deus do céu. Como que ele me viu no lixo? Boa noite, senhor. Tudo bem? Ah, tudo bem. Agora sim, eu vou vir aqui. Tranquilamente. Não tem ninguém me vendo. Pega o bagulho aí. Como que me viram, velho? Não, não me viram, né? Na verdade. Eu acho que ninguém me viu, velho. Ah, é de novo o policial ali. Ah, qual é? Ô, parceiro, você não me viu aqui, não. Ele deu fora. Caraca, velho. Ele deu fora. Opa, a polícia foi embora. Vaza, vaza, vaza. A polícia vazou. Eu acho que eu posso ir embora, mas se tem um morador olhando aqui, é melhor eu não dar bobeira, não, né? Vambora? Vambora. Ihu! Valeu, falou. É nóis. Ok, agora eu preciso aprender a abrir uma fechadura padrão. Deixa eu ver. Ah, eu preciso de gasuas. Bloquear o pino enquanto está sobre o botão. Vai. Beleza. Beleza. Duas horas depois. Ah, moleque, consegui. Boa. Estamos a caminho de mais uma casa, agora na 113 aqui dessa rua. E eu preciso quebrar um banheiro ali, velho. Não entendi nada, mas beleza. Estamos aqui pra isso, né? Essa daqui eu vou ser mais cauteloso. Se liga, ó. Cara, dá pra colocar câmera aqui dentro, que loucura. Que horas que vocês não estão em casa. Opa, já tem um pessoal desconfiado ali. Cadê vocês, pessoal? Olá. Ih, o cara tá meio desconfiado, ó. Eu, hein? Tô de boa, cara. Que isso? Boa noite, senhor. Tudo bem? Eu tô achando que não tem ninguém em casa, mas ó, é o seguinte. Beleza, mas tem muita gente passando na rua. Depois que esse cara passar, eu vou forçar essa fechadura aí. Tá, uma impressora que vale muito. Hum. Vai, vai, vai que não tem ninguém. Vai que não tem ninguém. Abri. Boa. Será que... Ih, caramba. Tem alguém dormindo aqui, cara. Que loucura. Loucura. Beleza. Ah, ele tá dormindo, gente. Tem dois aqui, ó. Agora que eu vi. E tá aberta a janela. Eu vou tentar entrar, véi. Ai, caramba. Que susto. Você é retardado por acaso? Abre, abre, abre. Vaza, vaza, vaza. Vaza. Eu vou embora de a pé mesmo, véi. Nossa, que susto. Não dá pra entrar na casa de alguém assim. Ó, o morador ali já meio que desconfiou, hein? Então vamos fazer o seguinte, ó. Abre. Fecha. Vamos dar o fora daqui. Eu vou ali no estacionamento que tem aqui perto. Vou dormir um pouquinho. Pra passar o tempo e eles saírem de casa. É a melhor coisa que a gente faz. O carro está estacionado num lugar estranho. Pode ser, né? Desculpa, cara. Eu vou tirar. Meio da faixa mesmo. Fecha, fecha, fecha. Beleza, entrei. Que, véi? Fala que tem mais alguém na casa. Não pode ser, né? Tá, eu preciso pegar o banheiro, mas antes disso... Peraí, eu sei que tem uma impressora valiosa aqui, né? Tá, eu nem vou olhar muita coisa. Não, imagina. Só vou pegar esses despertadores aqui. Cara, tem alguém desconfiado no meu carro. Olha quanta coisa, véi. Caraca, eu vou ficar rico aqui. Os caras estão de olho no meu carro, véi. Ah, dá pra entrar aqui no armário. Beleza. Tá. Dinheiro! Nossa, o cara guarda dinheiro aqui. Peguei, véi. Peguei, perdeu, hein? Ah, vale a pena abrir isso aqui, hein? Aê, moleque. Abre aí, abre aí. Ai, caraca! Nossa, que susto! Pô, velho, não faz isso comigo. Eu vou tentar, né, gente? Eu vou tentar... Eu vou tentar me esconder aqui. Caraca, mano. Como que eu ia saber que tinha mais gente na casa? Ih, rapaz. Olha o policial entrando aí. Ih, ele nem entrou. Será que ele vai entrar pela porta certa? Mano, a polícia foi embora. Eu não acredito nisso. Quer dizer, ainda não foi, mas eu acho que vai ir. Só que o morador tá aqui ainda, então a gente tem que tomar cuidado. Ele ligou a luz! Caraca, velho, ele ligou a luz! E tá aqui dentro. Tá, os moradores estão vendo lá o carro... Ih, velho, a polícia tá procurando meu carro porque ele tá num lugar estranho. No meio da faixa mesmo. O bloqueio do tráfego. Fazer o seguinte, velho. Olha esse violão aqui, não dá pra levar? Pera. Essa impressora aqui vale uma nota, velho. Mas agora não vai dar. Tem polícia ali já. O que, velho? Tinha gente aqui? Ai, caramba! Tinha um cara dentro da casa, velho. Bom, se o carro era o problema, eu vou deixar ele aqui embaixo no estacionamento, cara. Aqui não tem como desconfiarem de mim, né? Eu acho que agora eu cheguei num horário bom, velho. Uma hora da tarde não tem ninguém aqui, não. Deixa eu roubar esse radinho. Já vou roubando as coisas por aqui que é mais fácil, ó. Pega tudo. Ai, caramba. Vai! Beleza. Ai, caramba. Alguém chegou? Duas horas alguém já chega. Ah, meu Deus do céu. Vambora, vambora. Caramba, velho. Duas horas alguém já chegou? Vou ter que vir 11 horas da manhã aqui. Velho, agora eu tenho que ser rápido antes que eles cheguem, tá? Vai. Vamos quebrar esse banheiro e vamos dar o fora daqui. Vai, meu filho! Aê. Agora sim, não tem ninguém. Tem impressora ali que vale uma nota. Opa, um celular, velho. Beleza, velho. Vamos quebrar tudo aqui, ó. Solicitação feita. Era só isso? Vou levar essa impressora agora. Vai, vai, vai. Que eles estão vindo já, velho. Que desespero, mano. Que desespero. A impressora não passa ali, ó. Joga, meu filho. Ah, quer saber, velho? Deixa quieto. Eles já estão chegando, meu amigo. Caraca, tá cheio de gente aqui agora. Que beleza, hein? Eu já peguei tudo que dava pra roubar daqui, né? Essa janela eu tinha que abrir ela de alguma forma pra sair. Opa, beleza? Não, não fiz nada, velho. Tô de boa aqui, ó. Viu, hein? Véio. Vambora. Vambora. Mano, eu não consegui carregar aquela impressora. Talvez eu tivesse que sair pela porta, mas ia dar muito trabalho. Vamos pra loja de penhores? Vamos vender isso aqui? Sucesso, hein? Nossa, 86 pila, velho. Aí sim, hein? Isso aqui, 50 no celular. 20... Nossa, eu tô ficando muito rico, mano. Cê é louco. É isso aí, galera. Se vocês curtiram o vídeo, não esquece do like. Tamo junto, valeu. Fui.